A União tem que ter coragem de colocar o dia da educação, senão é mentirosa esta reforma. Não é verdade ao dizer que ao programa ser criado e implantação do tempo integral não tem garantia de financiamento. Eles estão propondo a obrigatoriedade de sociologia e filosofia no segundo grau em função de doutrinação. Por que eles não estão preocupados com física, com química, com biologia? Fico espantado de ouvir aqui que sociologia e filosofia são doutrinação. Quem sabe Emílio Durkheim ou Max Weber, que estão no panteão dos sociólogos, são de esquerda agora? Do ponto de vista da lei da ficha limpa, ela é conflitante e aí vossa excelência tem razão. E realmente não tem outro caminho a não ser invalidar a ficha limpa e alguém já sugeriu aí recorrer ao pleno. Infelizmente me parece uma intromissão indevida do poder judiciário na Câmara dos Deputados. Aprovado o texto principal, os deputados precisavam concluir a votação das partes e emendas destacadas da medida provisória que reformula o ensino médio. A polêmica marcou boa parte das votações. Numa delas, o PT queria aprovar a emenda para que o Fundo de Desenvolvimento da Educação, Fundeb, tivesse aumento de receitas para custear o aumento da carga horária do ensino médio. Se de fato o plenário quer uma reforma do ensino médio, precisa garantir o financiamento aos estados. É uma vergonha esta casa. propõe um aumento de 200 horas no ensino médio anuais, 600 horas nos três anos, e não ter coragem de dizer que a política de fomento vai ser acrescida de um percentual da carga horária. É simples. Nós vamos aumentar em 25%, então vamos fazer um acréscimo de 25% no per capita de financiamento do ensino médio. Senão essa casa aqui está sendo irresponsável. Portanto, eu peço aos partidos, porque esta política daqui a cinco anos, a União tem que ter coragem de colocar dinheiro na educação, senão é mentirosa esta reforma do ensino médio. O financiamento extra já está garantido no texto. Não é verdade ao dizer que o programa ser criado e implantação do tempo integral, não tem garantia de financiamento. Tem sim uma política de fomento garantida por 10 anos. Então, a gente não pode levar ao entendimento equivocado. Aqui existe uma preocupação que é legítima de um acréscimo de percentual. Mas existe sim, hoje o aluno do tempo integral já tem uma banda dentro do Fundeb garantido um percentual diferenciado, e o MEC lança aqui uma proposta de fomento. É um recurso esse, mas não dentro do Fundeb. Até para não achatar o repasse dos municípios, que se dividem no âmbito dos estados, o dinheiro todo é dividido no bolo estados e municípios. Com todo respeito, a professora Dorinha, que é uma educadora, uma mulher comprometida com a educação, que tem um grande trabalho na comissão de educação, a professora Dorinha sabe que a PEC 55, votada no Senado hoje, já vai achatar o financiamento da educação. Tanto que a própria deputada Dorinha votou contra essa medida. E levando em conta que o recurso disponível hoje é insuficiente para atender a educação em tempo integral, querida professora Dorinha. Com todo respeito, essa medida é um equívoco e a posição mais adequada, respeitando a tua história, teus posicionamentos, seria votar sim. Esta emenda altera o texto para beneficiar 19 estados em prejuízo dos demais. Por isso nós queremos votar não, para incluir aqui aquilo que é a proposta no sentido da reforma do ensino médio, como foi proposto. Esta reforma é fundamental para o país, para o futuro, para os jovens, e tendo recursos sim, porque as prioridades terão que existir dos gestores que são competentes, não demagogos e nem populistas. Somos a favor da emenda apresentada, que amplia a política de fomento de 4 para 12 anos. Estabelece que esses recursos serão acrescidos ao Fundeb. Portanto, aqui não há dúvida, quem quer aumentar os recursos para a educação, necessariamente tem que votar sim. Quem for contra o aumento de recursos, e portanto a extensão da política de fomento, e portanto ao acréscimo desses recursos ao Fundeb, vote não. Todos nós sabemos da necessidade, na hora em que há uma reforma, de se ter recurso para implementá-la. Agora, nós não podemos simplesmente buscar de um fundo que é finito. O Fundeb tem a sua previsão orçamentária definida, e ele serve justamente para suportar o financiamento, todo o ensino básico. Então essa emenda, por mais meritória que ela seja, é inócua. Há o compromisso do governo, e há a cobrança de todos nós, que evidentemente vai ser colocada para o conjunto dos deputados aqui presentes, e que na PEC 15 nós iremos tratar de uma suplementação orçamentária. Polêmica também na votação da emenda do PTN, que foi rejeitada, para incluir nos currículos da educação infantil, fundamental e médio, a educação política e os direitos do cidadão como disciplina obrigatória. Dizer que seus direitos básicos e a educação política não é essencial para a formação do cidadão, não dá para acreditar. A nossa lei de diretrizes básicas da educação já prevê no seu artigo 26, matérias que ela considera essenciais para a formação do cidadão. Dizer que o Conselho Nacional de Educação é que deve elaborar o currículo básico, nós entendemos muito bem, mas a LDB faz questão de garantir na lei determinadas matérias que ela considera essencial para a formação dessa nova geração. E nós não podemos nos omitir nesse momento em que os nossos jovens mais pedem, sim, eu quero conhecer os meus direitos, eu quero participar da política do meu país. Eu peço a vocês, não vamos nos omitir. Partidos, olhem para mim, por favor, eu estou pedindo um voto de confiança. Nós precisamos incluir os direitos básicos desses jovens nas escolas e formarmos jovens preparados para a vida e não só para um vestibular, como hoje está acontecendo no nosso país. A proposta não aborda só a discussão de conteúdos e temas em relação à questão da educação política e cidadania. Ela propõe, na contramão de tudo que nós já discutimos, a criação de uma disciplina, um componente curricular obrigatório. Quem vai fazer e dizer as disciplinas e conteúdos é o Conselho Nacional de Educação que nós, enquanto casa, determinamos. Se nós formos criar, presidente, a cada demanda necessária e importante, uma disciplina, hoje o ensino médio tem, em alguns anos, 13, 19 disciplinas diferentes. Esse plenário não pode fazer isso. Não tem sentido criar como componente curricular obrigatório. Os conteúdos são extremamente importantes e eu concordo com a deputada que devem ser abordados na base nacional curricular, mas não como um componente obrigatório. O que a deputada Renata prevê é exatamente o que deve acontecer. Uma escola é um lugar de cidadania, é um lugar de educação para a cidadania, de participação. Independentemente, não se trata aqui dos partidos, não se trata aqui da política formal, mas da participação cidadã, da consciência de ser parte de uma comunidade que é escolar, que é viva, que tem compromissos com o cotidiano e com a qualidade de vida e compromissos, inclusive, acadêmicos, que em cada fase da vida escolar, desde a educação infantil até a universidade, são desdobrados. Acredito que isso só vai complementar realmente o ajuste do ensino médio. Você trabalhar com política e com cidadania era a oportunidade da gente politizar melhor esse país para não estar passando o que nós estamos passando hoje, por falta de conhecimento político e de conhecimento da cidadania brasileira. Discutimos muito essa matéria aqui no plenário e mostramos a importância da medida provisória para o país porque mostra o desinteresse dos alunos pelas aulas lecionadas. Seguindo o mesmo entendimento, apesar de concordarmos com a deputada Renata Abreu que essa matéria de educação política é fundamental no país, mas nós não podemos desfigurar a origem do projeto da medida provisória. Eu também tenho um projeto de lei no mesmo sentido da deputada Renata Abreu, mas ele vai de encontro com a ideia da medida provisória que é exatamente deixar para a base nacional curricular essa definição e para que a gente possa flexibilizar o ensino médio no nosso país. Ninguém aqui está falando de partidarismo. Nós estamos falando aqui em garantir no texto da lei o direito dos nossos jovens, das nossas crianças, terem acesso a uma educação de qualidade que não pode ser medida apenas pelas ciências exatas. Nós precisamos da formação cidadã para os brasileiros e as brasileiras para que todos, independente das classes sociais, tenham acesso à informação e uma formação de qualidade. Negar isso, votar contra a implementação dessa medida é votar contra as pessoas mais pobres, é votar contra aquele cidadão que quer ter um futuro melhor. Portanto, nós da rede não temos dúvida nenhuma que cabe a essa casa de lei, representante maior do povo brasileiro, fazer as iniciativas para que se melhore a qualidade da educação. Os deputados também ficaram divididos sobre a retirada do texto proposta pelo PCdoB da possibilidade de realização de ensino à distância. O texto foi mantido. Considerando a utilização de ferramentas, considerando a utilização de um modelo moderno de educação, a necessidade de utilizar todo e qualquer tipo de recursos, considerando as peculiaridades do Brasil. Eu faço um apelo aos deputados, assim como os deputados do Estado de Roraima, que possuem necessidade de se valer, de recursos para alcançar em todos os pontos do Estado. A educação à distância é mais uma ferramenta de oferecermos uma educação de qualidade igualitária a todos. Essa é a sensibilidade de uma demonstração, de olharmos e estabelecermos uma educação justa e acessível a todos os jovens brasileiros. Respeitando o uso das tecnologias, amplificando o conhecimento científico, tecnológico, a inovação, mas do reconhecimento da necessidade presencial do professor. Não concordamos que se escancare de maneira completa a garantia da aplicação das disciplinas curriculares do ensino médio. É por isso que nós dissemos não, queremos suprimir, é um destaque do PCdoB, suprimir este texto da medida provisória, porque ele é nocivo ao conteúdo nacional e nocivo à natureza constituinte da escola como centro de vivência. E isso levará a uma debandada completa da forma necessária, tutorial do professor na sala de aula. Ensino médio à distância. Nós vamos possibilitar as crianças saírem da sala de aula. Isso aí vai ser uma pressão em cima dos pais. Criança, hoje a criança para ir para a escola é criança, porque a partir de 14 anos, para ir para a escola hoje já está difícil. Com a possibilidade do ensino médio à distância, portanto, senhoras e senhores deputados, nós temos que prestar atenção nisso. Eu acho que é moderno, o ensino à distância é moderno, mas para adulto, para criança, eu acho que nós temos que proteger a criança, e ela tem que ter presença na escola com a presença do professor. Portanto, o PROS vai orientar não, porque entendemos não simplesmente ser moderno, mas precisamos, nesse momento, ser tradicionais. Países mais avançados, eles têm, ministro, como obrigatório pelo menos uma matéria no ensino à distância. Hoje, se eu quiser entender de mecânica, eu vou para a internet e vou entender tudo de mecânica. Nós precisamos orientar os nossos jovens ao uso das ferramentas, tecnologias, como parte da grade curricular. Isso é o que necessita, nesse momento, para que possamos modernizar. Parabéns, ministro, por enfrentar essa questão. PMDB orienta, sim. Entendendo que a educação básica é um direito subjetivo e um dever do Estado, e deve ser feito, sim, de modo presencial. Se hoje nós temos um ensino médio, que não é uma escola atraente para os nossos jovens, não vai ser com a educação à distância que a gente vai tornar esse ensino médio atrativo. Entendemos que é importante, sim, em algumas faixas de ensino, nós usarmos as ferramentas e tecnologia para incorporar novos conhecimentos, mas não no ensino médio. Isso é uma perigosa porta de entrada para a privatização do ensino médio brasileiro, por isso o PSB vota não. Até parece que o sistema de ensino do nosso país é uma maravilha. Falar em tradicionalismo, em educação, essa retórica tem que sair da boca de muitos partidos. A criança e o adolescente têm que criar, têm que começar a ter responsabilidades. Quantos são os países que o sistema de ensino à distância cria nos jovens uma coisa chamada responsabilidade? Já que aprendendo em escola e indo em escola, os filhos sequer respeitam os professores. Quem dirá os seus pais em casa? Então, através de medidas como essa, nós vamos começar a moldar a mentalidade dos jovens de ensino médio a terem responsabilidade para quando eles se tornarem adultos, não serem esses péssimos adultos. No ensino médio, na educação básica, nós até admitimos que alguns conteúdos possam ser acessados via internet, via as mídias disponíveis nesse momento. Mas o que nós não podemos admitir é a possibilidade da substituição de aulas presenciais, do ensino presencial por ensino à distância, ainda mais que abre a possibilidade de abrir convênios, ou seja, comprar, fazer convênios com a iniciativa privada, ou seja, privatizar o ensino médio ainda mais à distância. Nós queremos o ensino presencial para o ensino médio. A tentativa do PSOL de incluir no texto a sociologia e a filosofia como disciplinas obrigatórias nos três anos do ensino médio levou parlamentares à discussão e críticas. Eu não estou entendendo, parece até que esse ensino médio que os partidos da oposição estão falando é uma maravilha. Eu acho que eles não entenderam que o teste de PISA nos colocou nos últimos lugares. Eles não entenderam que há dez anos atrás nós estamos com o ensino médio pior do que está hoje, que eles fracassaram na educação brasileira, que eles têm pedido desculpas à educação brasileira, que eles estão propondo a obrigatoriedade de sociologia e filosofia no segundo grau em função de doutrinação. Por que eles não estão preocupados com física, com química, com biologia? Só estão preocupados com filosofia e sociologia, que vai estar na base comum e dentro do itinerário de humanas. E no itinerário de humanas, quem quiser se aperfeiçoar em sociologia e filosofia terá a oportunidade. Fico espantado de ouvir aqui que sociologia e filosofia são doutrinação. Quem sabe Emílio Durkheim ou Max Weber, que estão no panteão dos sociólogos, são de esquerda agora, Hegel na filosofia, Platão, Aristóteles. Olha, essas declarações comprovam a urgência premente no ensino médio de filosofia e sociologia para a gente não ser tacanho, tecnocrata, redutor e não... Aliás, o sociólogo Fernando Henrique, que é um homem muito estudado, há de concordar. Então, pelo amor de Deus, não vamos nos mediocrizar até no debate, muito menos no que tem que se oferecer obrigatoriamente aos nossos jovens. Fico surpreso com o deputado que me antecedeu. Ele está olhando pelo retrovisor, pelo atraso, pelo atraso. De tanta asneira que ele diz ao longo do tempo, eu estou surpreso. Inovação se impõe. É óbvio que nós vamos discutir muito, muito filosofia. É óbvio. Aqui é inovação o que o Brasil precisa. Mais juízo, filósofo, deputado do pessoal. A educação básica é um direito subjetivo e um dever do Estado. E deve ser feito, sim, de modo presencial. Se hoje nós temos um ensino médio que não é uma escola atraente para os nossos jovens, não vai ser com a educação à distância que a gente vai tornar esse ensino médio atrativo. Entendemos que é importante, sim, em algumas faixas de ensino, nós usarmos as ferramentas e tecnologia para incorporar novos conhecimentos, mas não no ensino médio. Isso é uma perigosa porta de entrada para a privatização do ensino médio brasileiro. Por isso, o PSB vota não. A proposta do pessoal foi rejeitada, mas os deputados aprovaram a emenda do PDT para que a prática e o estudo da filosofia sejam obrigatórios na base nacional curricular ao longo do ensino médio. Parlamentares reagiram a liminar do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal que invalidou a votação do projeto anticorrupção votado pela Câmara dos Deputados em novembro. O ministro do Supremo Tribunal Federal considerou a emenda sobre abuso de autoridade estranha ao projeto e determinou a reapresentação da proposta como projeto de iniciativa popular. A princípio a decisão do ministro Fux ela questiona a autoria do projeto de lei a primeiro questionamento dele dizendo que nós registramos como de autoria de um deputado e não de iniciativa popular. Esse é um dos motivos. E o outro que nós incluímos matéria estranha ao texto como se nós não pudéssemos emendar a matéria. Isso significa que se o ministro Fux tiver razão a lei do ficha limpa ela também passa a não ter valor porque ela também foi uma iniciativa popular e foi tratada da mesma forma. Então se é verdade se ele tem razão na liminar significa que a lei do ficha limpa não vale mais a partir dos mesmos argumentos utilizados pelo ministro Fux. A assessoria da Câmara está analisando e infelizmente me parece uma intromissão indevida do poder do poder judiciário na Câmara de Deputados. Senhor presidente a necessidade de só pedir a manifestação do pleno não pode individualmente apenas o ministro fazer uma interferência indevida do pleno e logicamente tendo a explicação da casa para o que aconteceu até porque vocês têm razão da similitude que está trazendo de um caso análogo lamentável que o Supremo faça uma interferência indevida nesta casa. Só para prestar um esclarecimento e não retificar mas complementar a informação que em boa hora o senhor passou ao plenário na página 10 da liminar do ministro Fux ele disse o seguinte a fim de evitar o questionamento da validade de todos os atos normativos editados por rito diverso leia-se lei da ficha limpa revela-se adequada a modulação dos efeitos desta decisão para abranger apenas os projetos de lei ainda não publicados após sanção do presidente da república ou derrubada de veto inclusive o projeto de impugnado no presente feito ou seja a decisão dele ele modula coloca dentro da baliza de projetos não sancionados não publicados ou não resolvidos resumindo para o popular se eu entendi o que tiver em tese apoio popular ele fica com as posições diversas ao longo do tempo não inventar de tentar criar uma crise aí entre a câmara também e o supremo a gente tem que nessa hora serenar um pouco claro eu acho assim e aí veja bem o que é um projeto de iniciativa popular as pessoas assinam coletam e mandam pra cá a obrigação da câmara a obrigação da câmara seria conferir título de eleitor cpf identidade das pessoas a câmara não tem esse instrumento para conferir essas assinaturas ponto é em função disso que a câmara coloca um autor e vossa excelência tem razão foi assim na ficha limpa a decisão do ministro fux então baseada nessa tese de que o parlamentar não pode assumir a autoria ela é correta agora do ponto de vista da lei da ficha limpa ela é conflitante e aí vossa excelência tem razão e realmente não tem outro caminho a não ser invalidar a ficha limpa e alguém já sugeriu aí recorrer ao pleno mas a gente também não pode ser às vezes corporativo e dizer invadiram as prerrogativas não é bem assim porque a decisão do ponto de vista jurídico dele tem alguma consistência eu discordo de vossa excelência até porque qualquer parlamentar pode apresentar para esse projeto no mesmo mérito de outro então é uma se está sendo respeitada a iniciativa do mérito da forma como já é tradição na casa exatamente pelos motivos colocados eu não vejo nenhum problema que isso temente na casa o presidente da câmara Rodrigo Maia pretende convencer o ministro Luiz Fux de que a decisão é equivocada e que possa ser superada com rapidez para evitar a criação de um ambiente de insegurança na relação entre os dois poderes a crise política e econômica enfrentada pelo governo e o recente vazamento da delação de um ex-dirigente da Odebrecht Cláudio Melo Filho envolvendo o presidente Michel Temer integrante do núcleo do governo em doações irregulares para campanhas eleitorais foi tema de debate entre oposição e governo O que aconteceu no Brasil é que esse governo está atolado até o pescoço em corrupção e o pior de tudo é que ele quer dizer que a solução é pela economia pedindo sabe o que? Mais sacrifícios para o povo brasileiro pedindo que se aprove a PEC 55 para esmagar o gasto público em saúde e educação acabar com a saúde pública e a educação pública e privatizar serviços e mais a reforma da Previdência repudiada por unanimidade por todos os setores e é óbvio que esse governo não tem mais saída não tem credibilidade está aí a popularidade do Temer que despengou É por isso pela recessão econômica pelas delações que envolvem o lucro central de governo inclusive Michel Temer seu ministro da Casa Civil e outros ministros e também pela ilegitimidade do seu mandato igualmente pelo aprofundamento da crise econômica e de uma agenda regressiva é que o governo Michel Temer não pode continuar as forças políticas do Brasil tem que se colocar entendimento para a realização de uma eleição direta só uma eleição direta poderá recuperar legitimidade a estabilidade e a volta do crescimento econômico no Brasil A Dilma entregou para o governo da redenção para o governo dos novos tempos entregou com um déficit de 179 bilhões um restos a pagar de 140 bilhões de reais O Lula O presidente Lula está quase a ser preso Governo forte governo que vocês não tinham governo identificado com as multidões Esta delação senhor presidente repito não homologada não corroborada por provas impactou vários colegas deputados de todos os partidos e suas famílias Senhor presidente esta divulgação criminosa chocou inclusive o procurador geral da república que abriu inquérito para apurar a autoria desta divulgação criminosa e eu solicito que vossa excelência indique deputados desta casa nós que somos os guardiões da democracia que indique deputados desta casa para acompanharem o inquérito que busca identificar aqueles eu repito que de forma criminosa divulgaram esta delação 35 meninos e estudantes e 18 meninas e estudantes que foram retidos e levados para a delegacia o que nós estávamos fazendo lá era defendendo os estudantes coisa que todos os deputados deveriam fazer temas de interesse nacional debatidos em plenário a reação e propostas dos deputados fatos e opiniões nesta casa já estamos ações que melhoraram a vida das pessoas única razão legítima da política que precisa ser resgatada e aperfeiçoada todos os dias a gente que precisa ser